Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Children's. Estamos hoje para mais um vídeo da série Children's Fight. E o game de hoje é Mortal Kombat 2, na sua versão Mortal Kombat 2 Unlimited, que já apareceu aqui no canal. Porém, essa versão aqui, ela está modificada. Recentemente, um pessoal lá no Home Rec postou lá uma versão que diminui a dificuldade do game. De que forma? A AI não vai aumentando a dificuldade conforme você vai passando as fases. Eu, particularmente, acho que Mortal Kombat 2 no Mega Drive não precisava tanto disso. Mas tem muita gente que tem dificuldade para jogar esse jogo e acha que consegue vencer uma ou duas lutas e a partir da terceira já não consegue avançar. É por causa disso. Isso desde o jogo original do arcade, ele vai dando um acréscimo na dificuldade à medida que você vai passando os personagens. Esse método de aumento da dificuldade, ela está presente em todas as versões do Mega Drive, do Spentendo e também dos arcades. O que esse cara fez foi eliminar isso. A máquina não vai crescendo a dificuldade até uma dificuldade absurda. Isso acontece em qualquer level de dificuldade. Você pode jogar no Very Easy Mortal Kombat 2, que ele vai chegar em determinado momento, ele vai chegar à dificuldade alta. Não adianta. Mesmo jogando no Easy, em determinado momento que você for jogando, ele vai igualar a dificuldade com o Very Hard. Porque depende até onde você conseguiu chegar. Esse cara eliminou isso. Então, as lutas permanecem com a mesma dificuldade do começo ao fim. Bom, o que acontece? Foi lançado há algum tempo atrás pelo hacker chamado Smoke, uma versão do Mega Drive de até algum tempo. Mortal Kombat Unlimited, que é essa que estamos jogando, que já apareceu no Children's Fight, que é sensacional. Ela adiciona diversos conteúdos que não estão presentes no jogo original, com várias vozes do jogo, principalmente telas de diversos que também não tinham. A abertura do jogo do arcade, nada disso tinha na versão original do Mega Drive, mas tem nessa versão dele. Porém, o que essa versão aqui tem de ruim, cara? A dificuldade é elevadíssima, cara. Os caras botam a dificuldade, meu amigo Master Linkway, eles já tinham falado com o pessoal que trabalha lá da Rússia, que trabalha nesses hacks aí. Geralmente, eles aumentam a dificuldade em níveis estratosféricos. E foi o que aconteceu nesse Mortal Kombat 2 Animated. Os caras botaram a dificuldade lá no alto. E mesmo você jogando no Very Easy, cara, a máquina no primeiro inimigo já te destrói. Não aceita nada. Então, é a única coisa que eu achava ruim nesse porte. A dificuldade era extremamente elevada. Bom, o que eu fiz? Eu peguei esse hack e foi planejado para um Mortal Kombat 2 normal. E botei no Mortal Kombat 2 Animated. E, para mim, a surpresa não é que funcionou. Eu acho que não funcionou exatamente perfeito como o cara pensou para ser feito no Mortal 2 normal. Mas, cara, funcionou bem. Na maior parte do tempo, funcionou bem. A máquina começa a aceitar a maioria dos golpes que a gente faz e não fica tão apelona, mesmo você chegando lá perto do fim. Então, eu acho bem interessante. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer o trabalho do cara lá no site HomeHack. E também vou deixar essa versão modificada, porque é diferente daquele planejou que fosse feito, né? Essa versão aqui. Então, eu vou deixar as duas. O link original, para você fazer, se você quiser, na versão original. E também a versão que eu fiz aqui em cima desse Mortal Kombat 2 Unlimited. Que, para mim, cara, só faltava isso para ficar perfeito, né? Vamos mexer aqui. Vou botar no Very Easy, porque esse jogo é extremamente roubado, velho. Vou botar no Very Easy. Ele já vem com um porte e seis botões ali. Vou botar mais crédito para, sei lá, né? Prevenir alguma coisa que dê errado. E vamos lá. Vocês vão ver. Quem já jogou esse porte sabe, ó. Ele tem várias personagens secretas. A Jade, a Smoke, né? Acho que é o Smoke, né? E o Noob Saber. Além do Shao Kahn e do Quintaro também. Mas vamos jogar com ele. O Sub-Zero. O Invencível. Esse pode ser considerado um dos melhores hacks desse jogo, cara. Com as vozes, cara. Começou lá. Mas, ó. Se você olhar, ó. Isso aqui no hack original, velho. A máquina não aceita esse gancho de jeito nenhum, velho. Ela não aceita de jeito, mas de jeito maneira, cara. Aqui ela aceita. Tá aceitando. E até o final, velho. Ela vai aceitando esse gancho aqui. Só que tem algumas coisas que ainda estão remanescentes da dificuldade que foi alterada aí pelo pessoal do Smoke, né? Por exemplo, o da voadora nos caras, muitas vezes a máquina tira com um pulo parado. Ó, e defende também. Tá vendo ali, ó? Ele muitas vezes defende, cara, a voadora. No jogo original, não. Vamos lá. Vamos jogar nos... Vamos gelar o gelo eterno, hein? Vai pra vale, irmão. Cara, ficou quase tão boa quanto a versão do 32X, essa versão, na minha opinião. Só não ganha porque, caramba. Tem muito mais coisa na versão do 32X, né? Do que essa daqui. A do 32X tem mais vozes, tem a gritaria do arcade. Tem detalhes como os dragões passando lá no fundo, né? Várias coisas que foram colocadas, né? Melhor ainda mais, sem falar das cores, né? Os personagens da versão do 32X são feitos usando o hardware do 32X. O que dá pra, pô, botar muito mais cores do que no Mega Drive normal, com aquela paleta limitada de 64 cores simultâneas. De uma paleta total de 512. A do 32X tem 32 mil cores, podendo botar até as 32 mil cores simultâneamente. Claro que não é o caso do Mortal 2, do 32X. Ele apresenta, se não me engano, 256 cores simultâneas. O que já é mais do que a versão do Super Nintendo. Muita gente, às vezes, erradamente, fala que a do Super Nintendo é mais proibida, que a do 32X. Não é. Mas essa versão aqui ficou incrível, cara. Vocês veem, eu tô jogando de boa, cara. Cara, experimente jogar a versão normal disso aqui, véi. Pra você ver se você compõe, pode jogar com o Sub-Zero. A máquina não para o minuto, ela não deixa pra você fazer nada, véi. Ah, uma coisa que o cara botou também. Vou entender de que eu não gosto, cara. Eu, particularmente, também não curti. O cara botou também os cenários do Mortal 1. O Kung Lao seria um daqueles personagens que você pode matar as dano voadora, do começo ao vinho. Mas nessa versão modificada, nem sempre ele aceita voadora. Que complica um pouco as coisas. Inclusive, essa versão aí, eu usei a versão modificada pelo Pyron, né? É o Rec do Rec. Feito pelo Pyron. Ele fez uma modificação de cores nessa versão também. Pra aprimorar ainda mais, né? Tentando deixar mais próxima do original. Não sei se ele fez isso em todos os cenários. Chamei que aí. Os caquinhos somem. Ponto sumiam também no Mega Drive normal e até no 32X, né? Ponto negativo pro 32X também. Mega Drive, tudo bem. No 32X sumiu de caquinho é... Decepcionante, né? Vocês veem, eu já passei várias lutas. E a máquina continua com a mesma dificuldade. Ficou uma versão muito, mas muito mais agradável de jogar, cara. Porque esse jogo é incrivelmente roubado, velho. Essa versão, né? O original do Mega Drive, eu até consigo domar. Mas essa do Smoke aqui, velho. Apesar de eu já ter até feito children fight, zerado. Várias vezes, joguei bastante. Sempre me incomodou demais a dificuldade exagerada que ela tem. Cara, muito legal ver a versão do Mega, com essas vozes todinha, né? Esse cartucho, né? Essa versão, ela tem 32 Mega contra 24 da original do Mega Drive. Quando tudo mais der errado, apele para o gancho. A máquina geralmente aceita de boa. Nem sempre aceita a voadora, mas o gancho... Por isso que eu falei que muitas coisas, eu acho que não estão funcionando perfeitamente. Porque ele não pensou nessa versão. Ele pensou na versão original do Mega. E essa versão que está bem alterada a dificuldade dela. Olha, tá vendo? Essa é a máquina que eu nunca fez no original. Tirar a voadora, não. Se fez, cara. Raramente eu via fazendo. Fazer algumas coisinhas diferentes aqui também. O Friendship e o Babalot. O Baraka era um, que não aceitava nada, velho. Nossa, eu tô no nóis, ó. Cadê? Ele quase não usa a lâmina dele, ó. Acho que pula parada e ele pula, né? Ele quase não usa a lâmina. E no hack original, cara, eu não conseguia fazer nada nele. É um dos personagens mais roubados que tem esse baraka aí. Você tem que fazer aquele macetinho pular pra trás do começo ao fim. Eu posso usar o soco. Tá. A cara do baraka. Quem que tem coragem de abraçar esse bebê? O cenário da ponte, né? Do pitch. Mortal 1. Mas, infelizmente, ela não dá pra jogar lá embaixo. Mas a próxima luta vai ser lá embaixo. Sim. A máquina dele é tudo. Ela ainda é revida. Mas é porque o hack tem uma dificuldade extremamente elevada. FRIENDSHIP. FRIENDSHIP. Fala duas vezes, né? Só falou uma. Tá bom. Não falava nada no Mega Gantt. Aí eu luto agora aqui embaixo. Mas sem os corpos, né? É a versão igual a versão original. Daquela lançada no Mega Drive no Mortal 1. Bem diferente daquela que foi lançada pelo Mestre Ben Kuei aí, né? Ah, malandra. Aí, ó. Tira o voador com chute parado, velho. Só a máquina nessa versão consegue fazer isso. Acreditável. Um. Tira ovo. 2 Fight Outstanding Sub-Zero wins Flawless victory Round 3 Fight 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 Finish her Sub-Zero wins Babality Outra mulher ladra também. Outra coisa nessa versão, como não está aumentando a dificuldade, não pega o macetinho por lá para trás. O que eu acho que é mais legal. Fica até mais justo o jogo. Você vê que o jogo não está, apesar de estar jogando no Very Easy, ele não está fácil de maneira alguma. O jogo está difícil para caramba. A máquina está reagindo e tudo mais, mas está bem mais justa a jogabilidade. Ela está tão justa, digamos, quanto um jogo de Street Fighter 2 na dificuldade 4, por exemplo, que seria o padrão. Você consegue fazer os golpes, você consegue usar os movimentos do personagem, apesar de que a magia só pega se eles estiverem bem de perto, assim como no original, e você fizer bem rápido, no momento que eles estiverem bem perto e tentarem fazer alguma coisa. Depois já era. Como é que eles sempre tentam pular parado ali e tirar, mano? Sempre tentam pular parado com a voadora parada para tirar a voadora. O gancho aqui ficou bem mais fácil, porque agora ele realmente está funcionando melhor do que antes. O gancho aqui ficou bem mais fácil, porque agora ele realmente está funcionando melhor do que antes. A gente nunca aceitava o gancho. A gente nunca aceitava o gancho. A gente nunca aceitava o gancho. Não consigo assaltar mais não. Tem que ser no momento que ele for... Olha, olha isso ali. Agora você consegue usar a magia. Na hora que ele for te bater. E agora você tem o melhor de todos os mundos, né? Aí você... Mesmo você fazer o esquema de vencer o cara só usando chute fraco, você chama aqui essa interrogação. Originalmente, para chamar a gente, você tinha que matar o inimigo um round ou dois, pelo menos um round, usando apenas o botão de chute fraco. Aqui você vai pegar um endurance, sempre obrigatoriamente. Aqui são dois inimigos. Aqui no Boros Ler. Coisa que também não tinha no original do Mega. Era outra cagada no que os caras fizeram. Que não botaram. Era no cenário que já tinha, né? Acho que era o cenário do portal. Só mudava a cor. Outra quitana? Não pode ser igual naquele Mortal Kombat Ultimate do Mega Drive, né? Endurance com um deathmall zonaijo, velho. Não vou pular porque ela tá fazendo sempre aquele negócio. É só 2 só, tá bom Ele montar o combate trilógio do Mega é uma roubadeira sem tamanho Pera que tu pegue o Endurance com 2 Shao Kahn, 3 Kintaro Pô Fica difícil É totalmente aleatório Nem deu pra ir lá Ah não, não vem Fazendo esqueminha de pular pra trás Ela não vem, não consegue fazer Pô, dois que estão salgados também, vou te falar, hein O personagem não pode pular muito em cima Olha, pulou ali Ela faz o que? Ela tá ficando dando pulo pra trás, né A malandragem é essa Vou pra você que fosse perder, né Mesmo com a diminuição da dificuldade o jogo não tá fácil Só diminuir um pouco a roubadeira Uma leve diminuída na roubadeira Ela não vai crescendo, né Chegava a níveis astronômicos, velho Atômicos aqui, que você não conseguia fazer nada Essa versão Na medida que você ia passando os inimigos Chegava um momento que não tinha o que fazer, velho Dependendo de quem você enfrentasse, lá no final já era O cara pode largar o controle Vai gastar 30 continuando e vai passar Aí ficou mais justo, porque ela não vai aumentando Ainda mais do que já era Vale, amor Sub-Zero vence Fatalidade E agora chegou ele Que dá Ó, vocês já sabem aqui, né Só congelar ele no canto e Vocês sabem, vocês sabem O que Deus me ensinou isso aqui Funciona no Mega, no Super Nintendo Nos arcades Dá pra fazer esse esqueminha aqui do gelo No No Quintaro do lado esquerdo Sempre Se fizer isso Se fizer isso do lado direito Ele sai Só do lado esquerdo É um glitch da máquina Uou Pegou como se eu tivesse Uma congelada de vez Pegou Pegou Se tivesse congelado ele no alto Aí não ia pegar E agora E agora Você sai Você vai fazer isso Não ia pegar Você vai pegar O que você vai pegar O que você vai pegar O que você vai pegar Não vai pegar Está vendo? Ele fala diferentes frases A distância que o pixel do pé do personagem Pegue nele Recomendei pra trás e abaixar Porque ele sempre comenta Recomendou com ele defendendo Acho que ele deve ter largado a defesa O framezinho que largou ele pelo Muito legal É um bônus adicional muito interessante Pra essa versão Outro, que é a versão do Mega, não tem final E olha o que acontece E mesmo a versão do 32X Que tem final, entre aspas Ela reaproveita a foto Do personagem na tela de versos Nessa versão Unlimited não Ela tem a foto da versão do Arcade Claro, é uma foto com muito menos resolução Em cores, mas está aqui Inclusive muito maior do que a do Super Nintendo O Super Nintendo era uma fotinha 3x4, 2x2 Pra você ver o final Tinha lá os finais Mas era uma foto 2x2 Aqui na versão do Mega Tem as fotos na proporção certa Só com menos cores Menos resolução Mas está ali o final Coisa que nem no 32X tem Ele reaproveita a foto da tela de versos Esse aqui é a demonstração suprema Mostrando todos os Tem até inclusive isso ali Negócio de Brutality Coisas que não tem na versão original do Mega Esse jogo aqui Tem vários aditivos Tem combos que não tem na versão Original Esse lance de Combos com botão Igual Mortal Kombat 3 Coisa que foi criada pra ele É impressionante É um dos hacks mais impressionantes Que eu já vi E ele tem anos no mercado Tem anos que já existe isso aqui E pouca gente talvez conheça Já mostrei algumas vezes E agora Essa versão Fazendo-se Que eu fiz aqui Ela ficou muito mais divertida De jogar Porque agora sim Você consegue jogar Com os personagens todos Inclusive agora Quero tentar jogar com todo mundo Pra ver os finais Dos outros personagens Qualquer hora dessa Eu vou tentar ver Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se não está inscrito no canal Gostou do conteúdo Se inscreva Agradeço a todos Que assistiram até aqui Um grande abraço E nos vemos aí No próximo vídeo Tchau, tchau gente